Como agradecer a Jesus o que fez por mim Sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo a Ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Quero entregar, Senhor A minha vida em Tuas mãos E quero dar meu louvor Pela Tua eterna salvação Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Amém 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 Amém